A correnteza do rio Vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo Zombando o meu amor Na barranceira do rio O engasso e todo o sol A flor da terra é madura A correnteza do rio A correnteza do rio A correnteza do rio E choveu uma semana Eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou Lá na beira da estrada Vem vindo o meu amor Vem vindo o meu amor Vem vindo, vem vindo, vem vindo A correnteza do rio A correnteza do rio Vai levando aquela flor Eu adoro esse sorrindo Sonhando o nosso amor Sonhando o nosso amor Sonhando o nosso amor Sonhando o nosso amor A correnteza do rio vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo, zombando o meu amor Na barraceira do rio, o engar se debuçou A flor que era madura, a correnteza levou A correnteza levou, a correnteza levou E choveu uma semana, eu não vi o meu amor O barro ficou marcado, aonde a boiada passou Depois da chuva passada, céu azul se apresentou Lá na beira da estrada, bem-vindo o meu amor Vem vindo, o meu amor Vem vindo, vem vindo, vem vindo O danda, o danda, o danda, o danda Vem vindo, vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo Vem vindo, vem vindo Vem vindo